O Senhor é a luz do meu caminho, o Senhor é a força, salvo o seu ungido Senhor, guia os meus passos, a ele me entreguei, só nele confiarei. Uau! Hoje no programa da Vera, nosso amigo André Monari, ele é um super guitarrista, criou o seu próprio método de ensino, tanto em violão quanto guitarra, está em espanhol. É isso, André? Isso mesmo, Vera. Seja bem-vindo ao programa. Nossa, muito bom estar aqui com você. Veio de longe, hein? De longe, direto da Califa. Maravilha. Gente, que show, quando é que você lançou? Então, esse método, ele foi lançado ano passado no NEN, que foi a primeira Expo Music de cada ano em Los Angeles. Certo. E eu escrevi ele em português, inglês e espanhol, pelo fato de morar nos Estados Unidos, ter bastante alunos mexicanos procurando aula, muitos americanos, a maioria. É feito, é para todo mundo. E para todo mundo. Inclusive para os brasileiros. E me conta, você, a gente sabe da tua paixão pelo blues, inclusive um grande músico representante de Brazilian Day de São Diego, já participou de algumas vezes. Brazilian Day. Foram cinco, cinco vezes no Brazilian Day de São Diego e uma vez no de Las Vegas. Maravilha. Isso é uma representação brasileira nos Estados Unidos. Você vê que coisa linda, gente. E a música brasileira, com esse ganho tremendo. Mas aí, saiu do blues, quer dizer, deu uma continuidade do blues, inclusive, com estilo gospel. É isso mesmo? Isso mesmo. Tem como quatro anos, nós temos um projeto na Califórnia e no México também. E agora, cheguei aqui no Brasil para gravar mais músicas. Eu estive aqui em janeiro, gravei alguma coisa e agora eu vim para gravar mais quatro músicas e videoclipes desse material que a gente está lançando tanto aqui quanto lá nos Estados Unidos. Muito legal. Muito show. E o André veio fazer essa finaleira de programa de hoje, trazendo um pouquinho da sua música de que é sucesso, também nos Estados Unidos e que nós estamos recebendo aqui de um coração bem grande. Porque é um amigo que vem com a gente crescendo, literalmente, né? Verdade. Desde pequenininho. E hoje é esse sucesso. André, super agradeço a sua visita. Obrigado, Vera. Que música que você vai fazer para o encerramento de programa hoje? Essa música chama Eu Quero a Tua Presença. Ela está disponível no Spotify e no YouTube também. E é uma música que a gente fez com muito carinho em San Diego. Está muito gostosa essa música. Maravilha. Seja sempre bem-vindo, povo de casa. Eu me despeço. E a gente acompanha essa obra, esse trabalho lindo de André Monari. Procure que você vai aproveitar e curtir muitas músicas. É com você, André. Vamos lá. Eu vim aqui querendo te dizer que pra Deus você é importante. Se você me buscar, se você me adorar, você vai entender o quanto eu amo você. E por você foi sacrifício lá na cruz. E por você foi uma música que eu para o finalismo hoje? Tchau, tchau.